E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e vamos comigo pra mais um vídeo. No vídeo de hoje é mais um episódio de WWE 2K17. E eu decidi que é legal continuar essa série, só que como o vídeo passado, por inquilino que pareça, vocês inscritos também gostam de WWE. Mas teve muito pouco like, então eu espero que você que gosta dessa série, eu não sei cara, eu ainda tô decidindo melhor se eu vou continuar, então eu quero que você divulgue aí para os seus amigos pra dar mais views pra essa série, pra ficar melhor, né? Dá mais vontade de fazer, dá mais ânimo, porque é claro, você tem que fazer uma série que pra ninguém assistir é bem chato, né cara? Então se você está gostando aí, passa aí, compartilha nas suas redes sociais, fala pros seus amigos aí, porque sempre você vai ter um amigo que gosta de WWE, você fala pra ele que eu tô fazendo essa série, ele vai gostar bastante sem dúvida alguma, beleza? Beleza, é aqui as notícias, enquanto nada é nosso, né? Então não tem muita importância. Olha galera, e depois de um tempo apareceu um combate nosso aqui versus o Blake. Eu tô tentando não interferir nos combates, mas tá complicado, porque demora bastante pra aparecer. Caramba, então nós temos que aproveitar quando aparece, né cara? Vamos nessa, vai ser contra o Blake, estamos... Olha, rival rematch, será que nós já conquistamos aí um rival, né velho? Aí sim, né cara? O Blake, eu não sei qual... E vamos ver aqui o nosso personagem, como é que está aqui, velho? Eu ainda não vi isso daí, quero ver se cresceu o over dele. Olha, o momento dele está médio, né cara? Ou seja, ele não tá tão assim, né? E o over... Continua com o over 71 por enquanto, né velho? Porque tá sem lutar, né cara? Só fez uma luta. Vamos aqui pro próximo combate, agora é nóis, né cara? E vamos nessa, eu ainda não alterei a entrada do meu personagem, mas depois eu faço isso com mais calma, beleza? Então vamos nessa, vamos dar... Bora lá, né cara? Olha. E vamos que vamos, todas essas músicas que vocês vão ouvir, é a que eu tô colocando na edição, né cara? Pra não ter problemas aí com tiras autorais. E olha aí o Manoelma dirigindo aí ao ringue, cara. Vamos nessa aí, né mano? Por enquanto com a entrada padrão, ainda não sei cara, telão, entendeu? Essas coisas eu acho que não vai ter como, né mano? E vamos nessa, cara. Nós temos que vencer o combate que vai ser muito importante. Vamos ver se dá tempo pra fazer outro nesse mesmo combate aí, né velho? Então vamos tentar vencer o mais rápido o suficiente esse daqui. E olha! E olha lá, velho! O que é isso, cara? O Super Mario da WWE vai nos ajudando, mano. Eu não confio em isso, muita ajuda, né cara? Mas beleza, né mano? Eu acho que é o Simon Gotch. Exatamente. Já estamos com o Signature. Vamos dar aqui. E vamos ver. Toma com a nuca, cara. Eu não vou aplicar o Finisher ainda. Cara, eu não gosto de vencer dessa forma. Mas cara, se houve, né mano? Vamos nessa. Agora se eu perderei, exatamente. Eu não fui dar o Finisher sorte, sorte. Me assento aqui. Olha, exatamente. Agora vamos pro Reversal. Olha o Manoel apelou. Toma a joelhada na coluna, parceiro. Bora lá, bora lá. Olha cara, ele tá muito, mano. Eu não tô aplicando o Finisher. E olha lá, pegou e... Com as costas no ringue. Com as costas pra maltratar, velho. Isso, isso. Boa. Derruba no chão. Vamos nessa, vamos nessa. Vamos ver, vamos ver. Toma o ombro no joelho. Vamos ver se é possível aplicar. E... Muito rápido. Muito rápido escapou. Olha lá, jogou nas cordas. E não. Não consegue fazer o Reversal. E... Que isso, que isso. Covardia. Olha novamente. Vai ficar canela no pescoço, velho. Com a canela, mano. Ah, não tá tendo como. Vou ter que sair aqui. Também não apareceu, né, cara? Também toma. Isso, o Double... Double Kick no peito do Blake. Cara, ele tá intervindo muito. Mas nós também, cara. Nós também. Bela, bela, bela. Agora é o Finisher, cara. O Finisher eu esqueci de alterar, né, mano? Depois que acabar essa luta eu vou lá sem faltar alterar o Finisher. Olha lá, mano. Ele tá atirando muito. E eu fui lento demais. Eu fui lento pra caramba, cara. Ah, não, cara. É um... Isso, isso. Isso, isso. Isso, agora é... Aqui fora eu consegui acertar um golpe, mano. Aí, filho. Toma, Double Kick no peito, parceiro. Agora vamos lançar. Tá lançando no... De metal, não. Passou no vazio. Agora vamos pegar aqui, ó. Isso ser... Grande sequência de soco na cabeça. Toma. Toma, toma, toma. E, bela, bela. Vou entrar, cara. Vou entrar. Deixa eu ver se eu tenho algum golpe de outro side dive. Não, ainda não também. Ah, que merda tá o meu moveset. Meio que esqueci. Cara, eu não posso perder. Ele tá meio que lesionado. E olha isso. E ele traz pro Breaking Point. Vai pro Submission. Eu tô tentando alcançar as cordas. Mas vai dar, vai dar sim, vai dar sim. Ih, excelente. Já deixou... Já está alerta a nossa coluna. E ele faz o Reverso. Impressionante. E vem no Clothesline. Não acredito, cara. Novamente. Isso. Belo, belo, belo. Belo suplex, cara. Vamos... Eu vou mandar o Finisher. Mesmo sendo Submission. E ele... Não, eu não acredito, cara. Tá direto isso. Talvez pode ter sido uma péssima decisão. Não, cara. Tá toda hora aplicando esse golpe também. Ah, cara. Que cara chato, velho. Toda hora, mano. Toda hora, velho. Toda hora que eu tenho o Resilience pra salvar a situação e ele tá com o Signature e o Finisher. Ah, tá de brincadeira também, né, cara? E aplicou o Signature, agora você tá com o Finisher duplo. Eu não acredito, mano. E da hora que eu fiz o Resilience pensando que eu ia estar fraco, até que foi, né, cara? Ah, você tá de brincadeira. Como ele passou no vazio nessa, cara? Ó, ele chamou e então vamos. E meu personagem, ele é muito bem, pô. Você tá de brincadeira também, né? Ah, eu fui certo agora, cara. Que brincadeira é essa, velho? Como não deu, cara? Como não deu se eu fui certo, velho? Ó, ele mesmo levantou. Ah, você tá de brincadeira. Eu tô apertando certinho. Como isso tá sendo demais. Ah, agora você tá de brincadeira também, né, velho? Suplex de lado, alto das cordas. Vai mal-totar pra caramba, velho. Minha coluna já tá no estádio do crítico. Agora... Situação muito complicada. Ah, eu tô certo, mano. Você tá de brincadeira. Ah, você tá de brincadeira, velho. Você tá apertando certinho, mano. Eu tô apertando certinho. Ó lá, ó lá, cara. E a coluna já foi pro saco, né, velho? E olha, vai pro alto das cordas e... Boa, consegui botar o joelho muito bem ali, velho. Agora pegou. E vamos ver, vamos ver. Isso, isso com a joelhada no ombro, mano. Vai voltando para o combate. One, two. E consegue escapar, cara. Mano, agora eu tenho que ganhar aí, mas é muito complicado. Eu ganhei, cara. Eu ganhei. Vai nas pernas, mano. Vai nas pernas. Vai voltando para o combate, velho. Eu pensei que já era, mano. Vamos aplicar o signature. O signature, ele tira, cara. Toda hora, nessa história. Agora já era. Agora já era, mano. Não, 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 não. Pior que eu não tenho um moveset. Eu esqueço de alterar também. Eu sou inútil, velho. Pega as cordas. Pega as cordas. Por que ele não tá nem... Fazendo esforço pra pegar as cordas, mano? Ó lá, ó lá. E vai levar pro... Finisher, mais é de submission. Ah, cara. Agora eu posso machucar pra caramba. Ih, caramba. O bagulho tá complicado. Eu tô tentando machucar na chave de braço pra caramba o braço dele, porque eu tô com o outro. Aí eu posso finalizar. Agora sim, cara. Agora sim, velho. Será que já dá pra encaixar outro? E eu acho que foi, velho. Boa, boa, boa. Ih, mas é um wall break. Eu não acredito. Aí, joga nas cordas e ele faz o reversal. Eu vou tentar isso. Bela, Bela, Bela. Agora pega. Não, ele faz o reversal, cara. Tá disciplinando essa história, mano. Eu tava com o comeback. Eu podia ativar o comeback. Ah, cara. Ah, cara. Ah, cara. Ah, meu irmão já tá doendo, né? Depois dessas duas sequências. Ah, foi rápido demais. Não deu nem tempo pra ver. Ah, cê tá de brincadeira, cara. Ah, cê tá de brincadeira, cara. É as coisas assim que eu não gosto no WWE, velho. Esses bugs, cara. Esses bugs. Eu quero fazer o golpe rápido, mas não pegou. Agora vai prejudicar bastante isso. É, velho. Agora... Aí, ó, mano. Tá de brincadeira, velho. Como eu não tô conseguindo pegar essa? Ele vai... Vamos ver o que ele vai fazer. Ih, mano. Agora é a nossa chance. Vamos ver se eu consigo... Isso, cara. E tem o finisher, mano. Ah, não acredito, mano. É, velho. Ele toda hora faz o reversal. Não acredito, mano. É toda hora isso. Já perdi um finisher agora. Não sei se vocês perceberam, mas eu acabei de perder um finisher. Mas eu fiz o leverage pin. One. Two. E escapa. Eu não acredito, cara. Mas novamente. One. Two. E novamente. Escapa. Isso. Pega pelas costas e tenta encaixar o pin novamente. One. Two. Two. Não acredito, velho. Mas ele tá complicado, velho. E faz... E agora volta para o combate com tudo, Elba, velho. Tá com o Signature. Pode ter a chance da vitória. E vai fazer o Signature. Boa, boa, boa. Vou encaixar o pin. Caso não dê certo, eu apelo para o finisher. One. Two. Three. Mano, Elba é o vencedor hoje. Cara, eu tô tremendo, mano. Eu vou lutar e tanto, cara. E eu ia ver o Simon Gotts. Mas eu acho que é para o nosso adversário. É, exatamente, cara. Mas o Mano, Elba é o grande vencedor hoje. Mesmo perdeu. É, cara. Tevemos uma pequena ajuda. Mas eu falo que isso não ajudou em nada, né, cara. Porque ele continuou muito vivo no combate. E vamos para o próximo combate. Porque ainda dá tempo. E olha, aparece outro combate aqui contra o Simon Gotts. Dessa vez pelo Extreme Rules. Olha, depois de... Não sei, cara. Eu acho que nós lutamos no primeiro ali, né, velho. Aí passou um programa vazio. Eu não tô interferindo em nada. Tô passando aqui normalmente. Quando aparecem os meus combates, eu vou fazendo. E olha, pessoal. Nós estamos sem comeback. Então para o comeback eu escolhi esse. Do Jim Ambrose. Olha aí, ó. Novamente. É muito bacana esse comeback. Vai ser para o nosso personagem. Olha aí, ó. Depois eu vejo com um pouco de mais calma. Mas é muito bom. Pessoal, eu acho que esse dá dano, velho. Esse deve dar dano. Olha aí, ó. Esse é bom, cara. Esse é bom. E deixa eu ver se outro... A guilhotina também tem que trocar. Pessoal, para a deitada eu acho que esse é bem louco, né, mano. Esse é muito louco para a deitada. Agora os dois são esses aí que vocês viram. É claro que eu tô vendo de instante, né, cara. Eu tô escolhendo bem rapidinho aqui. Só para essa luta. Porque é claro que depois eu vou ver muito mais. Olha, esse daqui também é interessante para ficar no Signature. Tá decidido, mano. Mas é claro, galera. Depois eu vou ver melhor, né, mano. E a entrada eu também não alterei. A entrada eu vou alterar depois, né, cara. Vamos ligar aqui. A interferência não tem como ligar porque é Extreme Rules. Exatamente. Então vamos nessa... A entrada é de menos, né, cara. Depois eu altero a entrada. Então bora lá para o confronto contra o Simon Godd. Vai ser uma luta e tanto, pessoal. O Simon Godd deve estar a menos trabalho porque... Vale lembrar que ele é um... Que ele envolvido ele em 69, sabe. E... Vamos para o combate aí, galera. A caminho do Rio agora. Velho, vai ser uma luta e tanto. Mas o Mano Elb está vindo aí, pessoal. Bora lá. Com aquela entrada que vocês já viram, já viram, já viram. Trocentas vezes mais para o próximo episódio. Vocês vão entrar, vocês vão ver a entrada que eu vou escolher. A gente vai escolher uma entrada muito legal. E também mudar o visual dele. Porque o visual dele está muito motoqueiro, né, velho. Eu vou falar que ele está parecendo o Chris Jericho, mas é verdade, né, mano. Vamos tentar alterar. Então, eu gosto um pouco mais de AJ Styles, que eu acho da hora, né, velho. Um pouco mais ágil, um pouco mais que o Kingston. Um pouco mais nessa vibe de que esse... Doucinha, né, o que está mais ou menos de Orton. E olha, acontece a mesma coisa que aconteceu no combate passado. Mas eu quero ver o que vai acontecer agora, mano. Eu quero ver o que vai acontecer agora. Olha lá. O Blake está lá fora com o Simon Godd. E nós estamos aqui dentro te esperando, né, cara. Quer saber, velho? Esse combate é meu, mano. Vamos ver o que eu vou fazer daqui. É. O meu cara é um pouco burro, né, velho. Mas beleza. Vamos nessa aqui. Olha o Simon Godd aqui já. E já vai me atacar, velho. Já vai me atacar. Só que não, cara. E eu entrei no meio, velho. Eu tenho a briga dos dois. Agora vai ser um triple three, será, velho? Não sei, mano. Ó, vai embora o Blake. O Blake vai embora. Não aguentou, cara. E o meu personagem... Aí. Mano, vai ser da hora de tentar tirar um pouco de sangue do Simon Godd. Só que, cara, eu consigo fazer golpe. É esse problema de jogar no Legend. Bora. Isso, isso, isso. Agora eu vou mandar o chute aqui, ó. Não. Estou pelado na cabeça. E boa, boa. Vai para o Neckbreaker. Excelente. Agora vamos... Não, calma. Eu vou ter que... Porque senão ele vai lá e vai acabar com toda a minha festa, né, cara. Olha, mano. Nós estamos jogando... Onde nós estamos lutando, velho. Daqui a pouco nós vamos sair, cara. Olha lá. Nossa. Cara, esse golpe dói pra caramba. Vou entrar. Quero luta no ring, cara. Quero luta normal, mano. Isso. Belo, belo. Soco giratório no ar. Excelente. Isso, isso. Vamos ver o que pinta, não. Faz o Reverse. Vai nas costas do chão. Vamos ver o que ele vai fazer. Beleza, então. E vai com o cotovelo no meu peito. Cara, nós estamos lutando com esse adversário. Vou deixar meu ombro chegar um pouco mais alto pra eu ir pro Raw, porque do jeito que tá, tá bem complicado, né, cara. Isso, isso. Derruba, cara. Derruba as costas no ring. Vamos nessa. Bati, velho. Vamos ver. Ah, não. Mentira. Aquilo que eu errei, cara. Isso, cara. Vamos subir na terceira corda. Vamos ver o que pinta agora. Vou deixar ele subir. Vou deixar ele vir pra cá. Sobe aí, mano. Isso. Toma o double kick no peito, velho. Isso daí foi com uma força, mano. Olha lá. Vamos ver. Ah, não. Vamos encaixar o piano. Um, dois, faz o kick out. Cara, tá nem se eu ver se ele já perdesse aí, cara. Vamos ver. Ih, nossa. Demais, cara. Demais. Manoel agora sim, velho. Tá dominando o combate pela primeira vez, né, cara. Vamos ver. Nossa, nossa, nossa. Esse golpe no ombro, cara. No ombro. Vamos jogar. Ele faz o reverse e taca nas cordas. Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos ver o que ele vai fazer. Eu vou tentar sair. Não, eu apertei. Sendo demais. Isso, cara. Eu tô aceitando tudo. Mano, eu tô conseguindo encontrar certinho, velho. E vou fazer o suplex. Com as costas do exponente no ringue, velho. Excelente. Agora vai. Chute na barriga. Já pega. E vamos tentar novamente aquele golpe. Vamos nessa. One. Two. Kick out. Não acredito. Ah, faz o reforço. Agora ele vai pegar os brinquedinhos, né, cara. Vou tentar pegar ele daqui. Vamos nessa. Entra aqui dentro, velho. Ih, não. Passou no vazio. Eu não acredito. E ele vai pro golpe de submission. Tenta puxar as cordas, velho. Tenta puxar as cordas, não, mano. Fez isso cedo demais, cara. Não, minha perna não tá nem um pouco lesionada praticamente. E olha, levantou. Vamos ver. Botou nas costas. E tá girando. Tá girando. Vamos ver o que pinta. Beleza, então, né, cara. Não entendi muito bem o que ele quis fazer aí, né, cara. Acho que ele tentou pegar o bagulho ali. Ó, vamos ver. Beleza. Boa, velho. O que que eu vou fazer, mano? Vou atacar. Toma, velho. Não, pegou em cheio. Agora vamos lá. Vamos tentar fazer o suplex da terceira corda. Não, eu não tenho suplex da terceira corda. Eu tenho. E que que é isso? Ah, cara. Mano. Meu pai do céu. Que bagulho de louco, velho. E vamos nessa. Vamos ver. Ah, tá dominando. O meu pai tá lutando pra caramba, velho. Pois disse, tem que aumentar bastante o homem dele. Vamos nessa. Vamos fazer o signature. Vamos ver se acontece. E vamos estrear o novo signature. E com as costas do oponente no rio. Eu tenho que pegar os nomes. Bora lá. Bora lá, bora lá. Vai fazer o finisher. Não, ele tá a levar pro leverage pin. Vamos ver se já acaba aqui o combate. One. Two. Ele escapa no two. Cara, ele tá conseguindo escapar. Como eu te falar, cara? É de costas. É de costas. Agora que eu lembrei, né? Isso, isso, isso. Bela, agora vai pra trás dele. Não, mano. Isso, velho. Isso. Mano, ele levanta pra fazer o finisher, cara. Eu quero maltratar ele, mano. Eu não acredito, cara. Eu vou ter que trocar o meu finisher também, né, cara? Isso daí fica complicado pra fazer. E olha, velho. Eu compliquei, mano. Tá bom sair. Eu quero pegar alguma coisa aqui fora. Cara, que cara chato, velho. Toma, parceiro. Olha, cara. Eu vou tentar pegar esse violão aqui, que violão é interessante, velho. Passa pra cá, velho. Não, não. Pegou a muleta. Ai, o cara escondeu o violão. Tá de brincadeira, mano. Vai ter que ir com a muleta nele. E ele vai antes. Que burro, cara. Que burro, mano. Olha, ele tá com o signature. Ele vai aplicar, cara. Ele vai aplicar. Cara, chega até a ser, mano. Eu escapei antes que ele levantasse pra fazer o finisher. Eu vou ter que fazer o finisher. Porque, cara, eu não vou nem brincar, mano. Vamos nessa. E pelo, mano. Então, excelente. Agora vai pro piano. 1, 2, 3. Fácil demais. Eu queria ter brincado um pouco mais. Maltratado ele pra caramba. Mas por causa do tempo do vídeo, né, velho. Eu não quero deixar o vídeo tão longo. E mais conseguimos aqui. E olha o Blake lá, cara. Que que vai acontecer? Será que vai ter treta aí? É, e ele sai, mano. Simon Gotts sai pra bater nele, velho. Vamos ver se pinta alguma coisa. Vamos ver o que acontece, velho. Pena que não é comigo, né, mano. É legal ter rival, cara. Eu quero ter um rival. Olha, o segurança teve que entrar pra segurar os dois, velho. Olha lá. Saiu. Que bagulho de louco, mano. Olha aí. E onde é que eu tô nessa história toda? Eu tô lá escondido, né, cara? Eu não vejo a hora de ter um rival. Vai ser bom pra caramba. E depois do episódio de hoje eu vou encerrando aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Ficou muito da hora. Espero que vocês concordem, né? Ficou legal pra caramba, cara. Então, se você quer que eu continue, não esqueça de falar pros seus amigos aí que eu tô fazendo essa série, cara. Pra atrair mais pessoas, pra acompanhar. Porque não tem graça fazer série pra ninguém ver. Então, eu espero que vocês concordem. Mas, clica no like, cara. Clica no gostei. Porque o gostei já é uma forma muito interessante de vocês mostrar o que vocês estão gostando da série. Que ainda estamos no segundo episódio, cara. No segundo episódio já tá assim. Imagina quando chegarmos lá em cima com o nosso personagem, né, cara? Então, falou, galera. Até a próxima. E falou. E aí